Gente, vamos lá. Meu nome é Frederico, sou publicitário e hoje eu vou trazer uma dica muito rápida para você. Você maximizar a velocidade do seu layout, você apresentar várias possibilidades para o seu cliente e para você explorar a tipografia nos melhores espaços. Vem comigo. O que eu fiz? Eu escolhi uma imagem de Dubai. Os formatos oficiais do Facebook são os formatos HD, 1080x1920 e 1920x1080. Então eu vou fazer uma arte focada em dois resultados. Eu vou escolher uma tipografia. Eu recomendo o site myfontes.com para você conseguir esse look. Eu vou pegar a fonte script. E aqui eu tenho várias possibilidades. Primeiro eu vou buscar uma fonte bem manuscrita, que é essa above. O que é a pegada dessa fonte? Quanto mais artesanal a fonte, maior a transição do grosso para o fino, mais caligráfica ela é, mais passa a questão de cuidado pessoal, de uma coisa humana. Então eu vou escrever Dubai. Vou usar o macetezinho que eu adoro. Aqui antes de definir, principalmente quando eu estou na parte de rascunho, que é usar o meu print screen. Eu uso uma ferramenta que chama light shot screenshot. Dei ctrl c e vou passar para o meu programa. O que eu tenho? Eu tenho Dubai. Eu vou dar um ctrl i que eu vou inverter a fonte. E vou colocar na opção lighten, para mostrar os pontos mais claros. E o que acontece? Eu tenho a fonte no lugar que eu quero. Perfeito. Vou fazer a segunda alteração. Não é o ideal em nível de distribuição. A segunda já vai ficar mais interessante. Eu vou pegar essa ferramenta crop. Peguei a crop. E vou colocar na proporção 16x9, que é a proporção wide, que é a mesma que você usa nos seus histories. Vou mudar para a opção de history e vou crescer o meu espaço para vertical. Eu vou focar na parte principal, que eu quero dar destaque. Vou... Deixa eu tirar esse cropped pixel. Porque o cropped apaga. Então eu vou perder informação. Eu vou mostrar, aproveitar e mostrar isso aqui. Se eu não tenho o cropped, se eu arrasto essa imagem, a imagem continua aqui. Se eu usasse o cropped, ela ia sumir. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o texto, jogar para cima, adequar. Tenho a imagem, o texto pronto, com espaço em branco. O que falta? Eu restaurar. Vou pegar o meu conta-gotas, que ele pega uma cor próxima. Vou criar a camada, selecionar uma... Vou criar uma camada vazia, abaixo da foto, do layer da foto, que eu coloquei aqui, renomear. Peguei o balde. Vou pegar a foto e vou pegar uma borracha aqui. Na borracha eu vou aumentar o meu brush, o tamanho do meu brush. E vou colocar a opção, ó, hardness. Ele suave, ele vai ficar esfumaçado assim. Então eu faço uma transição aqui. Então o que eu tenho? Eu tenho escrito Dubai. Eu posso fazer uma campanha rapidamente para uma agência de turismo. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa dica e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva.